Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, o canal Absoe de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios dá referência clássica. Exatamente, rapaz, tô aqui com o meu querido Alanios porque nós temos que falar, rapaz, de um joguinho de luta promissor que está chegando aí, chamado Blazing Strike, que foi mostrado recentemente aí no Twitter da sua publisher, que é a Axis Games, e ele tem um projeto lá no Patreon também e tudo mais, e eles mostraram pra gente um trailer do game, como é que ele tá e tudo. Então, cara, a gente vai mostrar aqui pra vocês, fazer o nosso react, comentários e tal, e mostrar essa página do Patreon pra quem quiser apoiar aí também, porque o projeto ele tá muito, muito da hora, pessoal, vocês não têm ideia, cara. Então, se você já está curioso em poder conferir esse projeto, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanio, deixa eu trocar a nossa tela aqui, porque antes de mostrar o trailer, propriamente dito, a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, o Twitter da Axis Games, que é a publisher que a gente deixou separado aqui, onde eles mencionam, ó, bem brevemente algumas informações relacionadas ao jogo e a inspiração por trás da criação desse projeto, entendeu? E eles dizem aqui o seguinte, Alanis, ó, inspirado na clássica série de jogos de luta de arcade de grandes nomes da indústria, como Capcom e SNK, o próximo jogo de luta 2D do desenvolvedor, Rare Breed Makes Games, que é a empresa que está desenvolvendo. A Axis é a publisher, é quem vai publicar mesmo, distribuir pra galera, mas quem tá desenvolvendo é a Rare Breed Makes Games. É, na verdade, é o Rare Breed, é o cara. É, é o cara. A gente foi dar uma pesquisada no projeto aqui, e ele diz lá que ele é um solo dev que tá desenvolvendo esse projeto aí e tudo mais. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês a página do Patreon, e aí vocês vão entender melhor o que tá rolando, entendeu? E aí, cara, ó, o Blazing Strike, ele tá previsto pro início de 2022, ele parece que já tá com um desenvolvimento bem avançado, e é isso que a gente vai mostrar pra vocês agora no trailer do game, que eles revelaram recentemente pra nós. Aqui é um first look pra várias plataformas e tudo mais, mas a gente tem um pequeno ponto aqui, que principalmente o Alanis não curtiu. Vocês vão entender quando o trailer terminar e a gente dar uma pausada aqui e mostrar pra vocês umas informações finais. Vamos lá convivir esse negócio junto aqui, Alanis, pra gente poder tecer alguns comentários a respeito. Sim, bora, vamos lá. Bora. Cara, começou com a musiquinha, Red Bridges, ó, mano, esse aspecto pixel art 2Dzão, hein? Nossa, cara, olha isso, cara, esses combos, mano. O gameplay... Esse jogo de luta, né? Fala sério. Sim, ele manja, cara, porque o gameplay ele tá bem fluido, mesmo sendo um 2D pixel art, assim, tudo mais. Personagens bem diferenciados, bem característicos, com movimentações diferentes, né, mano? Alguns mais rápidos, outros mais lentos, outros nem tanto, deve ser aquele esquema, né? Alguns mais equilibrados que outros, outros tem mais força, outros são mais fracos, porém são mais rápidos. Então, assim, uma variedade muito boa de personagens ali, a gente já pôde ver o roster aparecendo, né, na tela. Nossa, muito da hora. E o character design também é sensacional, né? Sim. Os estilos diferentes ali, os detalhes, sabe? Tanto nas ilustrações e tal. Cara, dá pra ver muito bem ali nas ilustrações, né? Exato. O cara trabalhou com muito carinho nisso daí, sabe? E aí nós temos aqui na tela final algumas informações que o Alanius não curtiu muito, né, Alanius? Nem um pouco. Que bom que tem na Steam, né? Porque aí eu vou conseguir jogar. Mas vamos lá com o soft. O que você tá fazendo, filha? Se você ainda não entendeu, espectador que está assistindo, as plataformas estão listadas ali em cima. PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Steam. Mas falta uma plataforma também muito importante, que é o nosso querido Xbox, cara, que não tá citado ali. Ou seja, não vai sair pro console da Microsoft, só pros PCs. Não vai sair só pro console da Microsoft, tá ligado? Tipo, vai sair pra todo mundo. Menos pro console da Microsoft. É uma parada que a gente... Até estranha, né? Porque geralmente quando sai pra todo mundo, o Xbox tá no meio. De repente a gente vê lá e... Caramba, não tem... No console vai sair pra todo mundo. Switch, PC, PlayStation, tá ligado? Assim, tá certo que é só console japonês, né? Então, pro lado de cá, quem quiser jogar, pega da Steam. Os consoles são só os consoles japoneses que vão ter. E bom que eu vou conseguir jogar, né? Mas isso daí, na minha perspectiva, só reforça a ideia que algumas pessoas têm, inclusive eu, que a Microsoft não gosta muito de jogo de luta, sabe? Há uns tempos atrás, quando saiu o Xbox era 60, na verdade. Quando tava tendo o Guilty Gear pro Play, pro Xbox tava sendo desenvolvido o BlazBlue. Então tinha um paralelo. Mas depois, quando chegou na época do Xbox One, cara, veio praticamente só Clear Instinct e Mortal Kombat. Tô certo, acho que foi só esses dois jogos. Eu não sei se tem mais algum jogo de luta pro Xbox, além desses dois. Mas, se não me falha a memória, foi só isso. Pra mim, isso é um puta problema. Porque a comunidade de jogos de luta é muito forte do lado de cá. E os caras simplesmente viram as costas, sabe? Tipo, existe um suporte muito grande de jogos de luta aqui no Ocidente. E aqui no Ocidente, o que domina, pelo menos lá na América do Norte, é o Xbox. É meio que, pra cada lado fica um pouco, assim, sabe? Na Europa, meio misturado ali e tal. É o meio termo, né? O meio campo ali. Então a Microsoft, ela precisa, sim, sabe? Dar um suporte pra comunidade de jogos de luta. Pra quem tem a plataforma dela, tá ligado? Não faz sentido isso. Eu acho isso muito triste também. O Xbox ficar de fora, assim, por questões que a gente desconhece um pouco, né? Mas, obviamente, tá meio na cara. É uma empresa, assim, que trabalha... Se vocês pesquisarem, né? A publisher mesmo, que a gente comentou no início do vídeo aí. Ela trabalha muito com traduções de animes e também jogos japoneses. E essas empresas que foram citadas ali no final... Nintendo, Playstation e tudo mais assim e tal... Tem essas relações. Então, é muito triste, cara. Porque assim como aconteceu com Street Fighter, que foi um exclusivo do Playstation aí, né? Vai acontecer com esse joguinho aqui, que ele parece bastante promissor. E aí, eu deixei separada aqui a página do Patreon dos caras. Pra vocês darem uma olhadinha. Quem quiser e quem puder apoiar e tudo mais o projeto aí, ó... Tá aí a página, né? Do Blazing Strike no Patreon. Só que vocês acessarem lá, poder dar uma olhada e tudo. E aí, ó... Ele fala aqui embaixo, ó... Ou seja, ele é um desenvolvedor de games solo, sozinho... Que tá desenvolvendo essa parada, velho. Então, assim... Eu até questionei, assim, com o Alan... Ele tá falando num teor de empresa, assim... Mas tem outras pessoas envolvidas e tal... Ou realmente só é o cara, mano? Eu até questionei, porque... Caramba, mano... Um cara só, velho... Fazendo isso daqui, meu amigo... Rapaz... O bicho tem talento. Porque o negócio, ele tá muito da hora, assim, e tal... Ele realmente remete aos jogos que a gente tá acostumado a ver de antigamente, né? Da época 2D ali em pixel art da Capcom... SNK... A gente fez vídeo pro canal recentemente aí de X-Men vs Capcom. É bem parecido o estilo. Então, tá muito da hora. Eu tô muito ansioso pra poder ver mais. E, inclusive, dar uma jogadinha. Porque jogo de luta, você sabe que a gente curte muito aqui no canal, né? Só pra abrir um parênteses aqui... Eu lembrei que depois saiu Marvel vs Capcom Infinity... Lembrei do Samurai Shodown... The King of Fighters não saiu... Saiu 13, mas foi pro Xbox 360... No Xbox One não teve The King of Fighters... É... Dragon Ball FighterZ também teve ali e tal... Mas foi que são coisas mais recentes, né? Pra encerrar os comentários em cima do Blaze Strike, né? Poxa vida... O cara tá de parabéns. Puta, jogo da hora... Eu espero realmente que seja mais um aí que... Faça sucesso como fez sucesso na School Girls. School Girls começou assim, um jogo indie... E tava depois da Evo. E esse é um jogo que eu gostaria que crescesse... E que aparecesse na Evo aí... Que crescesse no meio da FGC. A gente tá precisando de jogo da hora. E esse daí, aparentemente, vai ser bem legal. Eu espero que venha e que cresça bastante aí. Um cara só tá fazendo... E tá ficando bem bonito, assim. Parece que tá caprichado, sabe? É isso aí, meus amigos. Então, aproveito aqui agora pra poder passar a palavra... Para você, querido espectador que tá assistindo agora... Poder comentar aqui embaixo... O que vocês acharam do Blaze Strike? Entendeu? Esse first look que eles trouxeram aqui pra gente e tal... O estilo de arte que eles utilizaram... Ele ser mais voltado pro 2D ali... Jogos como SNK e Capcom ali... E o que vocês pensam também... Dessa questão dos consoles... E não sair pro Xbox, entendeu? Deixem suas opiniões aqui embaixo... Que a gente vai adorar ver de cada um... E não se esqueçam, novamente... Deixem seu likezinho aqui embaixo... Se inscrevam no canal... E ativar o sininho... Pra não perder a notificação... Nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada pra mim esquerda e direita... De cada um de vocês. Até mais... É... Tchau, tchau, tchau.